Muitas pacientes vêm para a gente, às vezes, com a tentativa de uma dose só do IBP, muitas vezes, várias tentativas com doses de demanda, e não conseguem ter uma luz tão completa de como tratar. Gostaria de chamar para a nossa arena o professor Vitório, ele é professor da Anifesp, Vitório, com ampla experiência no tratamento clínico da doença do refluxo, Vitório, uma breve apresentação, breve, sobre como o IBP deve ser usado, qual a dosagem que deve ser usada, o tempo que deve ser usado, e como você pode utilizar a impedância de agametria da doutora Carla para você poder modular o uso desse IBP. Por favor, Vitório. Obrigado pelo convite. Cada vez mais que eu estudo, eu respeito essa doença, essa doença é multifatorial, impressionante. O IBP foi uma revolução em termos de tratamento, porque ele é bem efetivo a tudo que já houver sido. A gente tem quatro gerações, as outras gerações que vieram, na verdade, são derivadas de uma molécula racêmica. Os IBPs são, na verdade, duas unidades numa molécula. Então, o que veio depois, como o exomeprazol, o dexlanzoprazol e o pantoprazol magnésico, eles são uma dessas duas unidades. Então, o que importa é assim, a gente atinge o platô. Isso é muito interessante, porque, embora possa ser usado de demanda, o IBP atinge o platô do quanto ele vai, ele é uma sigmoídia. Então, ele atinge o platô entre o terceiro e o quinto dia, eventualmente depois disso daí. E ele vai fazer isso com 66%. Quando ele atinge o platô, ele pega 66% das enzimas. Então, sobra alguma coisa. Mesmo porque tem que sobrar, porque a gente tem que digerir algum alimento. Então, o que acontece é que a política de você dobrar a dose, por exemplo, se não está tendo uma resposta completa, se não tem resposta nenhuma, provavelmente não vai ajudar. Mas, se você não tem uma resposta completa, você pode dobrar a dose com o mesmo. Só que você não deve dobrar a dose junto com o que você deu antes. Então, se você deu, por exemplo, 30 minutos antes do desjejum, você não vai dar as duas cápsulas juntas. Se você quer realmente aumentar a inibição, você tem que dar no jantar, antes do jantar. Você tem que separar as doses. Você vai ter um ganho de 66%, você vai para 80% de bloqueio. Pode ser 76%. É 10% a 14%. É muito? Não é muito, mas, às vezes, é o bastante para aquele paciente. Então, vale a pena tentar, porque ele já está com essa medicação. Já comprou. Se não, você parte para outra. Se você parte para outra, a priori, o tipo do citocromo, eles são muito parecidos para todas, menos um omeprazol. O omeprazol é o 3,4A, o principal, e os outros são o 2C19. Então, você teria que trocar ou o que tem para o omeprazol ou o omeprazol para os outros. Por causa do metabolismo, por exemplo, se você pensa em alguma outra coisa de mais rápido. Mas, assim, a gente vê na prática, sabendo disso, mas na prática, às vezes, você vê, você troca de um para o outro dentro do mesmo citocromo e para o paciente resolve. Essa história do paciente, se resolveu, ele vai gostar, fica por isso mesmo. Uma outra coisa que a Carla disse, que eu também quero fazer uma pergunta para ela, mas ela é muito feliz em dizer que, assim, você, no volume do refluxo, ele é o mesmo. e, na verdade, até o número de refluxo é o mesmo. A gente não trata a causa, nós estamos tratando consequência. E você deixa de ter um refluxo ácido para ter um refluxo não ácido. O que a gente vai ganhar com isso? Não sei. que a gente tem um refluxo. Eu acho que a gente tem um refluxo, aproximadamente o epitélio é mais sensível. Será que a gente não está trocando o tipo de refluxo? Acho que é um trabalho para fazer. Não sei bem isso daí. Agora, de qualquer forma, não respondendo ao refluxo, mesmo parcialmente, se você troca ou não troca, eu acho que é imperativo. a gente sempre pensa em refluxo e em pH. Então, é imperativo fazer, não só trocar, mas eu sempre faria um estudo do pH. E, melhor ainda, se for impedância, um pH mitria, porque, eventualmente, a gente sempre entende que seja ácido, mas pode ser não ácido, conforme a própria Carla falou. Você tem uma suspeita, você trata aquilo, mas pode ser não ácido. Então, acho que esses exames, a gente devia ser menos, tratar menos em termos de de o que eu acho que é. Eu estou respeitando muito essa doença, então, eu entendo que a gente deve fazer exames, por exemplo, impedância de parametria ou manometria de alta resolução, porque a doença tem um comportamento errático. Eu já não penso nessa doença como eu pensava 10 anos atrás. Ela não é o que a gente pensou que o IBP ia resolver, ele não está resolvendo. Ele está mostrando que a doença é multifacetada. Então, é preciso a gente investigar mais e mais profundamente no doente. E uma coisa que o Ricardo falou, que eu achei interessante, a gente sempre pensa no pH, no refluto, mas ele falou da motilidade esofágica. Então, eu queria também ter um tempo para perguntar para a nossa Carla como é que é essa motilidade na tosse. Então, Vitório, na verdade, assim, nós, quando pensamos, a tendência atual é que a gente trate a doença do refluxo de forma individualizada para cada paciente, e a grande pergunta é qual é o principal sintoma, o que mais incomoda o paciente. No que diz respeito, por exemplo, à tosse, se esse paciente é a principal, o que mais incomoda o paciente é a tosse, nós vamos tentar fazer esse diagnóstico da forma mais completa possível. E aí, sim, a gente vai incluir a investigação com a manometria esofágica, de preferência, manometria esofágica de alta resolução, que vai permitir a gente avaliar se esse paciente tem uma alteração motora do corpo esofágico, as chamadas desmotilidades, e aí em torno de mais ou menos 30% dos pacientes com tosse tem associação com essas alterações motoras do corpo esofágico. As desmotilidades mais frequentes que a gente observa relacionadas à doença do refluxo são as de hipomotilidade. Então, a gente tem aí a motilidade esofágica ineficaz, as alterações de ausência de contratilidade, mas também a gente pode ter alterações como, por exemplo, o esôfago hipercontrátil. Então, é importante a manometria de alta resolução para ajudar a gente nesse diagnóstico a mais, nesse outro aspecto. Com relação à impedância do PH, a impedância do PH tem que sempre ser realizada perguntando qual é o nosso objetivo. O meu objetivo é saber se esse paciente tem doença do refluxo, então, esse paciente precisa fazer uma impedância de pergametria sem o uso do IBP, porque eu tenho dúvida, eu ainda não sei se ele tem doença do refluxo ou não. Já quando eu já tenho esse diagnóstico da doença do refluxo documentada, seja pela alteração endoscópica, seja por uma pergametria ou impedância pergametria sem IBP, e esse paciente é submetido a um tratamento e ele tem uma resposta parcial de melhora com relação a essa tosse, ou não tem uma resposta boa, que uma ação não melhora de forma alguma, a gente começa a pensar em refratariedade. Quando a nossa pergunta é sobre refratariedade, então, esse paciente precisa ser investigado com uma impedância de pergametria em uso do IBP, porque daí eu consigo ter algumas respostas que eu não tenho só com a pergametria. Então, eu consigo definir se esse paciente tem refluxo, não há ácido, se o IBP está fazendo a inibição adequada, se esse paciente tem refluxo não hácido com o uso do IBP, e se esse refluxo não hácido pode estar associado ou não a esse sintoma de tosse que esse paciente persiste. E, além do que, nós também podemos fazer o diagnóstico relativo à hipersensibilidade. Então, você vê que foi avançando em todas as áreas, eu fico super feliz que, ao invés de nós estarmos jogando os pacientes de um consultório para outro, nós estamos sentando e conversando juntos e aprendendo juntos em benefício do paciente e em benefício de uma melhor qualidade de vida e de resolver, tentar resolver melhor essa tosse que é tão difícil às vezes de resolver. data de para litoral Abertura